O Alivaldo PSD fez um encontro político e de fato já começa-se a discutir a sucessão em Teresina de olho aí na vaga do prefeito Firmino? Nada, eles dizem que não, mas começa sim. Os partidos já estão se movimentando, mostramos aqui na semana passada parte dessas andanças. No final de semana, por exemplo, o PCdoB realizou uma conferência estadual aqui no Piauí, preparando já para o Congresso Nacional, que será no mês de março, onde vai tratar exatamente da fusão, ou da fusão não, da incorporação do PPL e a garantia dos direitos plenos do partido na situação política atual. Ontem o deputado Evaldo Gomes foi à Lusilândia e garante que o prefeito lá que é filiado ao PTC também migrará para o Solidariedade. E hoje o grande evento político aqui do Estado será o encontro realizado pelo PSD, será agora a partir das 9 horas, lá no Cine Teatro da Assembleia Legislativa, em que o partido comandado pelo deputado federal Júlio César Lima vai dar, digamos assim, a largada para as eleições municipais de 2020. Vai ser um ato de filiações partidárias, de lideranças do interior e com forte peso e influência em Teresina, com o primeiro suplente de deputado federal, Tiago Vasconcelos, a vereadora Cida Santiago, que também assinará a ficha de filiação, inclusive ratificada no final de semana, no encontro com a direção estadual do partido. Aí, neste registro, o deputado Jorge Ano Neto, com lideranças, são 16 suplentes de vereadores. É o nome do PSD, Livaldo? Olha lá, são 16 suplentes de vereadores aí que estão ingressando no PSD. E a estratégia do partido é lançar uma candidatura própria em Teresina. E o pré-candidato que vai sair hoje desse encontro, ele disse que não, pede calma e tudo mais, mas eu considero assim, um pré-lançamento de Jorge Ano Neto à prefeitura de Teresina. Tá certo, Livaldo Barbosa com suas visões estratégicas da política.